Olá pessoal, muitas pessoas me perguntam como é que eu crio as melodias, qual o processo que eu utilizo para criar uma melodia. E na verdade é tudo muito instintivo, então eu vou começar agora fazer uma gravação de uma melodia, eu vou criar uma melodia numa base já criada, né? O instrumental é até mesmo uma produção do Omito, ok? E ele disponibilizou esse instrumental como um download gratuito, obviamente sem fins lucrativos, e eu vou criar uma melodia em cima deles. De tempos em tempos eu vou estar pausando essa videoaula, porque senão ela ficaria longa demais, e vou mostrar para vocês talvez o resultado, ou talvez eu vou mostrar só o resultado final. Ainda não decidi, vou decidir até o final dessa gravação, porque isso leva muito tempo. Então eu vou mostrar para vocês como é que o primeiro passo de criar uma melodia que é o espontâneo. O que é o espontâneo? É deixar a sua mente navegar na batida da música. Ou seja, enquanto a música vai rolando, você vai falando as coisas que vem à sua mente sem ter que previamente pensar nessas coisas, deixar elas acontecerem normalmente. Deixa eu mostrar, porque explicando, é muito, muito, muito filosofia, muita teoria. Vamos para a prática. Ouvir o instrumental e cantar o que vier na sua mente. Assim. Ouvir o instrumental e cantar o que vier na sua mente. E eu amarelo com o mesmo tempo, inclusive. Qual a escolha de ! Baby, you got it fine Ooh, baby, ooh, baby Show me what you got, baby I want you missing, baby Ooh, baby, ooh, baby Linha má, cá má, guess I'm being done I mean, just fine, just fine Alright, alright And I tell you, just fine, just fine I tell you, alright Mm, 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 just fine Alright, just fine Pronto! Essa é a base para a formação da música que eu irei fazer, ok? Então, a partir desse espontâneo que eu fiz agora Eu vou criar uma letra Para, enfim, uma música ficar pronta Então, vamos para o próximo passo Eu vou dar um pause nesse vídeo, porque isso demora um pouco mais de tempo E depois eu vou mostrando para vocês como é que está ficando, ok? Então, até daqui a pouco Ok, pessoal, de volta Agora eu vou para o próximo passo Tem duas maneiras de eu fazer esse passo agora Que é o passo de colocar a letra, ok? E à medida que eu vou colocando a letra, eu vou fazendo correções, obviamente, no que eu já gravei Você pode colocar a letra Ouvindo o que você já fez no espontâneo E escrevendo no bloco de notas, que é o que eu vou fazer agora Ou você simplesmente esquece o bloco de notas E só vai criando a letra à medida que você vai cantando Vou mostrar o primeiro processo, depois eu mostro o segundo, ok? Então vamos ler Vamos ouvir novamente o comecinho Só para a gente lembrar como é que ficou espontâneo Beleza Eu tenho que procurar isso em inglês mesmo Para ver se assim vai ficar Ou em português Aí eu coloco a faixa do espontâneo no mudo É só vir e clicar aqui no M A faixa vai ficar cinza E agora eu vou começar a tentar criar uma letra Em português, no caso Para essa primeira melodia O amor nem sempre acontece pela segunda vez Quando você ama demais Até é impossível esquecer Bem, essa é a primeira possibilidade Que é depois de ter a melodia Você vai criar uma letra Sem ter escrevido previamente nada Eu cantei o que vem na minha mente O amor nem sempre acontece pela segunda vez Quando você ama demais Até é impossível esquecer Ou se não Você pode fazer Do jeito prévio, né Se no caso Vamos supor que eu não tivesse criado essa letra Eu Eu tenho que criar uma letra para isso Acredito Aí para isso eu estou utilizando um bloco de notas, né Acredito Que o amor Nem sempre Me faz tão bem Acredito que o amor Nem sempre Acredito que o amor Nem sempre Pode fazer bem Acredito que o amor Nem sempre Pode Fazer bem Quando Se ama Demais Um outro alguém Então essa é uma segunda forma de você fazer também Você pode escrever primeiro Para depois cantar Você escreve De acordo, obviamente, com a espontânea melodia que você já fez E aí depois você tenta encaixar Vamos tentar fazer isso aqui agora Acredito que o amor Nem sempre Pode fazer bem Quando Se ama Demais Um outro alguém Nós percebemos que faltou Uma palavra aqui nessa segunda frase aqui Quando Se ama Demais Quando Se ama Demais Você percebeu que faltou uma palavra para a gente poder casar com a divisão da música Vamos botar aqui Vamos repetir agora com a palavra certo Que a gente não tinha colocado anteriormente Vamos lá Acredito que o amor Nem sempre Pode fazer bem Quando Quando se ama demais um outro certo alguém Quando se ama demais um certo alguém Quando se ama demais um certo alguém Quando se ama demais um certo alguém Vamos tentar mais uma vez para ver se é que é a Bíblia ou não Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais um outro certo alguém Casou Você percebeu que a rima ela fechou entre bem e alguém Então é importante Se você vai fazer uma música Uma música rimada Que você encontre palavras que No final da frase aí Ou no final da estrofe Não sei Elas Elas tenham Esse casamento de De sons Então a primeira parte aqui Já foi encaminhada Minhas duas primeiras frases já estão prontas Se você quiser Como é um processo longo De criação de melodia Você já pode já começando a editar sua voz Se você viu que vai ficar dessa forma Você já pode clicar duas vezes na voz E já começando a colocar os efeitos aos poucos Ou seja Clico duas vezes aqui Vou ouvir Você seleciona Aqui no caso gente Como eu fiz a gravação ambiente Vocês estão ouvindo o instrumental É o instrumental e a voz Eu estou fazendo isso porque é uma videoaula Mas na hora da gravação de verdade mesmo Eu não fico utilizando as caixas não Tá Eu utilizo o fone de ouvido E depois Quando gravei tudo Aí passo para as caixas de áudio Para ver se o volume está ok Então vamos ver Eu vou colocar aqui um eco de estúdio Estúdio reverb Desculpa Vou montar novamente o espaço para vocês Eu seleciono o que eu quero Venho em effects Vou em delay effect Depois vou em estúdio reverb Aí geralmente eu utilizo aqui O vocal reverb médium Vou dar um preview Acredito que amor Nem sempre pode fazer bem Quando se ama de mais um ou outro Certo ok Gostei do ok Você viu que quando eu coloco esse efeito A música fica menor O gráfico né Então eu vou aumentar aqui Porque está baixo Vem effects Amplitude Amplified fade Vou colocar aqui mais 5 E dou um ok Acredito que amor Nem sempre pode fazer bem Melhorou Mas vocês obviamente Percebendo que eu estou desafinado Eu tenho opções para poder Lidar com essa desafinação Eu posso vir em effects Utilizar o autotune Ou utilizar o afinador Do Adobe Do Adobe O afinador do Adobe Ele é bem fraquinho Mas pode ser utilizado Se eu quiser Eu venho aqui em time pitch Vou em pitch correction E peço para ele Corrigir automaticamente Dar um ok E ele corrige Acredito que amor Nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais Um mundo se afoguer Pronto Foi Mas se eu quiser utilizar o afinador do Adobe Audition Eu tenho que obviamente incluir ele Adicionar ele ao Adobe Desculpe Ao autotune Colocar o autotune no Adobe Audition Eu tenho que adicionar ele aqui em effects E quando eu venho em effects Ele vai estar aqui na opção VTS Eu venho em VTS Depois autotune e erro E aqui eu começo a fazer As tentativas né Para ver qual é a afinação mais correta Para a minha voz Eu não entendo de notas musicais Então eu vou na base mesmo do achômetro Vamos lá Vamos tentar aqui É sempre apertando preview E vendo o que pode ser feito Acredito que amor Nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais Um mundo se afoguer Ainda não é Acredito que amor Nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais Um mundo se afoguer Esse foi mais próximo Vamos tentar aqui de novo Acredito que amor Nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais Um mundo se afoguer É eu acho que o efeito ficou um pouco mais próximo E ele que eu vou utilizar Vamos ver Acredito que amor Acredito que amor Acredito que amor Nem sempre pode fazer bem Quando se ama mais um mundo se afoguer É O efeito ficou um pouco mais próximo Lembrando gente Como isso é uma videoaula Eu estou utilizando Eu estou colocando o efeito nos dois No instrumental e na voz Mas o certo não é fazer isso Eu estou fazendo isso só mesmo para mostrar para vocês Porque o programa que eu utilizo Que é o Adobe Alcatcher Não tem como eu colocar Estar com o fone E fazer vocês ouvirem o que eu estou escutando Então só por isso Mas o normal Vocês vão escutar só a voz de vocês Sem o playback Beleza? Estão entendidos? Estou mostrando para vocês Só o início da criação de uma música E eu vou continuar minha gravação aqui Vai demorar um bom tempo Até que eu termine E eu volto para conversar com vocês Mostrando algumas mudanças ou não E até mais Queridas crianças As coisas estão indo bem Já fiz a gravação Da Da praticamente até A primeira estrofe até então E até Escrevi algumas coisas mais aqui Já acrescentei isso aqui já E vou deixar vocês ouvirem agora E vou tentar ensinar uma coisa para vocês também O Adobe Alcatcher Como qualquer outro programa Está passível De às vezes travar E você perder tudo Então para evitar isso O que você vai fazer? O interessante é que você vai fazer no começo Mas como eu já comecei Vamos fazer agora Você vem em File Save Session S O que você vai fazer agora? Você vai salvar esse projeto aqui Pois caso dê algum pau no programa Você vai ter como voltar no ponto que você parou Ok? Você vai dar um nome Essa música aqui Eu já vou colocar o meu nome Tiago Leonardo Não sei qual é o título dela Não sei Não sei Ah, já sei Amar Amar com moderação Esse vai ser o nome da minha música Então você já coloca o nome da música Ou coloca o nome do projeto Você que sabe Eu coloco já o nome da música para eu lembrar E você vai clicar em salvar Aí você vai vir nessa opção Yes Vai abrir um monte de janela Às vezes abre em uma só Às vezes abre em um monte Dessa vez acho que abriu uma só Aí você dá yes Se for abrindo você vai dando save em todas Por isso que o ideal é você fazer Esse tipo de De, como eu posso dizer De processo no início Agora vamos ouvir o que eu já gravei até agora Vamos lá Acredito que o amor Sempre pude fazer bem Quando você é de mais Tem mais um outro ser com quem Quando você é um alguém Você tem que aprender Ser inteligente E escolher Arcar e cuidar Sem se entender Quanto alguém Que eu te merecer Beleza Essa aí já é a primeira estrofe criada Só uma coisa, gente Não tem nenhum efeito de alto-tune Ou afinação Isso aí é só minha voz O interessante É saber que quando você faz A sua própria música Você adentra na sua praia Na sua região vocal Então é mais fácil De estar afinado Eu falo isso para quem nasce desafinado Que é o meu caso Vocês puderam perceber aí Que eu desafinei Quase nada Porque é minha música Eu acabei de inventar ela Obviamente E... É mais fácil Então vamos lá Eu vou continuar aqui o processo Depois vou mandar para vocês E vamos dar uma só ouvida Como ficou o espontâneo Para vocês verem a diferença Olha aqui Eu vou deixar no mudo Colocar no mute O que eu já gravei E vamos ouvir o espontâneo E depois ir fazendo uma correlação Com o que já foi gravado Isso daí foi baseado nisso É isso daí que eu fiz Essa outra gravação aqui Vamos ouvir mais uma vez Não acredito que eu não me sempre pude fazer bem Então até as cenas do próximo capítulo Segurem aí Oi pessoal Tô de volta mais uma vez Terminei a primeira estrofe E o refão Refão não O refrão E o refrão Eu vou simplesmente repetir a seguinte frase Ame com moderação Ame com moderação Quem entendeu Entendeu Vamos ouvir Porque depois eu vou fazer algo Que eu quero ensinar para vocês Vamos lá Não acredito que eu não me sempre pude fazer bem Quando eu falo demais Tem mais um minuto Ser com quem Quando eu sou alguém Você tem que aprender Ser inteligente Quem escolhe Amar com a qualidade Sem se entender Com muito alguém E o outro é o desse Ame com moderação Ame com moderação Ame com moderação então essa é a primeira estrofe mais o refrão bem elas vão se repetir no segundo verso que é justamente nessa parte aqui eu não vou gravar tudo de novo eu vou copiar o que eu já fiz e vou colocar no tempo certo então o que eu vou fazer todas as minhas gravações de voz aqui tudo que eu já gravei eu vou selecionar e eu vou aqui em edit vou em mix down file e select out clips eu vou mixar tudo aquilo que eu já gravei e fazer uma cópia o programa automaticamente já fez uma cópia como já tinha feito esse mesmo processo com outras coisas essa aqui já cópia quatro se eu não tivesse feito nenhuma outra cópia já seria simplesmente mix down então esse é mix down 4 e tem o que eu acabei de cantar lá tá tudo aqui todas aquelas faixas de áudio unidas numa só acredito que eu não vou tá tudo aqui então beleza vou pegar essa mix down 4 eu vou arrastar ela aqui para multi track viu e eu vou colocar ela no tempo certinho a para não ter que precisar repetir tudo de novo porque a segunda estrofe vai ser a mesma letra não vai mudar tá bom então vamos lá tá mais ou menos aqui um pouquinho antes vamos arredando aí esse que é o pulo do gato você tem um pouco de paciência que agora encontrar o tempo certo o ritmo certo para poder colocar essa cópia para ela ficar um tempo certinho que eu vou fazer eu vou deixar ela tocando e vou dar um zoom que é isso aqui isso eu faço com a barra de rolagem do mouse até ela ficar no tempo certinho então tem que ouvir muito bem pelas caixas para eu saber que tá no tempo correto ok vamos lá eu não acredito que o amor sempre pode fazer bem quando você anda demais bem mais um outro ser toque quando você anda grande você tem que aprender ser inteligente e escolher toda vez que eu quero desfazer eu venho nessa setinha verde aqui e eu desfaço vamos ouvir vocês podem perceber que eu tô dando o zoom e tô puxando né com o mouse para direita para esquerda até que eu sinta que chegou no ritmo certo eu acho que chegou mais ou menos no tempo gente uma coisa interessante que eu tinha falado aí na anteriormente a medida que você for gravando coisa nova vai salvando vem aqui e agora em vez de vim save session essa você vai só vai colocar a opção save all para aquilo que né acabou de ser gravado ver se está salvando certinho seja também incluído no seu projeto para se dar pau você pegar e voltar no ponto que você parou tá bom interessante aí fazendo isso que é a mesma coisa que você tá dando um control control b aí né como se ele fosse um control b só que no programa aqui então vamos lá eu acho que agora ficou no tempo certinho vamos verificar não acredito que o amor sempre pode fazer bem quando se ama demais bem mais um outro certo alguém quando se ama alguém você tem que aprender ser inteligente e escolher amar com equidade sem se perder por outro alguém que não te merece ane com prejuízo ame com moderação ame com moderação ame com moderação ame com moderação digamos assim né eu vou tentar fazer porque para que a primeira parte não fique idêntica a segunda parte não fica idêntica a primeira então eu vou tentar por exemplo quando ele estiver cantando lá aqui por exemplo então fazer isso é como se você estivesse fazendo firula se estivesse colocando um espontâneo numa música né numa base na música já pronta para ela tem alguma diferença né tem um ápice e é isso que eu vou fazer agora em instantes eu volto gente eu acredito talvez esteja explodindo as caixas e o som esteja muito alto para vocês porque sem perceber ali eu deixei a sensibilidade do microfone muito alta então se aconteceu isso perdão é só baixar o volume que agora eu vou dar uma regulada ali para vocês não ficarem ouvindo o áudio assim tão alto aqui eu não percebi que a sensibilidade estava muito alto tá bom eu volto daqui a pouco olá pessoal voltei terminei a música clara aleluia coloquei o espontâneo como disse para vocês anteriormente a e tá pronta praticamente vou mostrar para vocês aqui como ficou a segunda parte né com espontânea e espontânea junto eu acredito que o amor nem sempre pode fazer bem pode fazer bem quando se ama demais bem mais um outro certo alguém um outro certo se ama alguém você tem que aprender ser inteligente e escolher com equidade sem se perder de muito alguém que não te merece ame como direção 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 ame bem dizia minha mãe tudo que é bom demais faz mal um outro certo vez mesmo ame você tem que amar com moderação vai devagar obvio que você não vai amar só em um fim em semana Não é sempre mais pra devagar Bem devagar E esse é o finalzinho da música Espero que vocês tenham gostado, gostei de fazer E foi até rápido, não demorei muito pra terminá-la Agora vamos pros finalmentes Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que colocar o eco de estúdio E eu tenho que verificar a afinação E aí depois, vamos ver Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar todas as faixas Eu vou mixar elas, eu vou misturar elas Numa faixa só, sem o instrumental O instrumental não vai entrar nessa brincadeira O que eu vou fazer? Vou colocar o instrumental no mudo, no mute E vou vir na opção edit, mix down, file e all audio clicks Ou seja, mixar todos os autos Inclusive o que está no mudo Mas o que está no mudo, obviamente, não vai sair som nenhum Então não vai atrapalhar Está pronto Essa aqui é a primeira parte da música E essa aqui é a segunda Vamos selecionar toda a parte E agora eu vou colocar o eco do estúdio Eu venho em effects, delay effects, studio reverb E geralmente eu utilizo esse aqui Acredito que uma ordem sempre pode fazer bem Dou um ok Como vocês verem, quando eu coloco esse efeito A música tende a ficar mais longe Então eu posso aumentar Vai depender do instrumental lá Então vamos ouvir ela com o instrumental primeiro Para ver se eu vou abaixar ou vou aumentar Vamos voltar lá para a multi-track view E agora eu vou fazer uma outra coisa Antes de a gente fazer o teste Daquela mix down que a gente fez agora Eu vou construir o playback dessa música O que é o playback dessa música? Vai ser as vezes que entra o backing vocal Sem a minha voz guia Ok? Então eu vou tirar a minha voz guia E deixar só o backing vocal Onde que tem a minha voz guia? Essa é a voz guia Então ela vai desaparecer Eu clico nela, ela vai desaparecer Se bem que eu vou precisar só desse pedacinho aqui Final dela Que ela se transforma Em segunda voz? É aqui mesmo? Não, não vou precisar não Dou um delete nela Aqui eu sei que É... Back in vocal Se amar alguém você tem que aprender Isso é backing vocal Então não sai Aqui Amar com equida Isso aqui é a voz guia Então vai sumir Delete E aqui é o refrão Amar com emoção Esse vai ficar aí Normal Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso Que é backing vocal Aqui Vou selecionar tudo E vou dar um mix down Tá? Vamos lá Edit Edit Fill down Edit down File E Select all audio clips Só um momento gente Minha irmã chegou aqui Ok pessoal Voltando Então Eu peguei todas as vozes Que compõem O backing vocal Que é o coro E juntei elas Numa Numa faixa só Que é essa daqui Essa voz tá sozinha Mas ela também faz parte De uma segunda voz É um Seria um backing vocal Pra mim mesmo Ok? Volta o meu track Viu? O que eu vou fazer? O espontâneo Ele vai desaparecer Porque ele faz parte Da voz guia Pode fazer bem Ele vai desaparecer Tchau espontâneo Vou pegar Aqui O que eu acabei De fazer agora Né? Que é o playback Vou colocar ele No tempo certinho Você vai perceber Que o finalzinho Aqui vai me ajudar Se no final As duas Casarem Terminarem juntas É porque tá certo Eu não preciso nem me preocupar Que é o que aconteceu Aí vai sumir a voz guia E vai ficar só O playback Quando se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente Escolher Na 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 Então Eu disse Ame com moderação Ame com moderação E aí você Num caso No momento Algum dia eu quiser Gravar Né? Já tem o playback Já pronto Então Vamos salvar o playback Da minha música Vamos Então Já tá aqui Né? Não tem nenhuma voz guia Só tem as vozes do playback Eu vou novamente Colocar no modo O instrumental Vou salvar novamente Dessa vez o instrumental Tá mais junto Todos os áudios A gente vai criar novamente Outra mixdown Essa vez vai ser a mixdown 7 Ela tá aqui Só o playback Seria a voz guia Agora eu posso apagar tudo Que tá aqui Que eu já havia gravado Apaguei tudo Que agora Eu vou preparar Pra salvar Primeiramente Vou pegar o playback Vou lá no playback Esse é o mixdown 7 Vou colocar O mesmo eco de estúdio Que eu tinha colocado Né? Em todas as vozes juntas Ok Vou pegar o mixdown 7 Que é o meu playback Eu já sei Vou colocar ele aqui No começo E no final da música Pra ficar, né? Tudo certinho Vou ouvir nas caixas de som Pra ver se o volume Tá correto Quando se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente E escolher Ame como direção Ame como direção Ame como direção Ame como direção E aí, gente Ouvi Eu percebi Que eu consigo ouvir O playback Né? Consigo ouvir o instrumental Eu consigo ouvir As vozes do back and vocal Então Agora sim A minha gravação Tá pronta Pra ser salva Ok? Mas só que não Eu tenho que Dar uma afinadinha, né? Dar uma afinadinha Então eu vou clicar Duas vezes aqui Na minha gravação 7 Que é o meu playback E vou ter que escolher Aqui Eu vou utilizar o autotune Pra poder Colocar uma afinação Mas uma afinação bem leve Né? Pra eu saber Qual que é a afinação Mais correta Eu vou Fazer testes Não venho no preview Quando se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente E escolher E vou ter que ficar ouvindo Até Saber Qual que é A afinação Mais correta Eu acho que é essa Só que agora Eu vou colocar um pouco menos De efeito Vou colocar Vou colocar Vou deixar aqui 0 E vou colocar Escolher a opção By Bypass Ó Que isso Faça um que Efeito Fique bem Bem leve Fique quase imperceptível E vou ouvir E vou ouvir junto Com a música Pra ver se Caso Prontinho O playback tá pronto Não vou mexer mais em nada Agora pra salvar isso Eu venho em File Export Audio Vou escolher a pasta A gente tá cansado de fazer isso Escolha a pasta Que eu vou salvar Olha que interessante Como eu já salvei no início O nome da música Thiago Leonardo Amarco com moderação Ela já Tipo que fica O nome já Pronto já pra colocar Mas não vai ser mais Amarco com moderação Que eu ia colocar Amei Amarco com moderação Vou salvar primeiramente No formato Em wave Wave não, perdão É Playback eu vou salvar em MP3 Só que Como aqui é um playback Eu vou colocar a palavra Playback Pra eu lembrar Que é um playback Tá Porque não tem a voz guia E tem uma pasta aqui Só de playbacks Que é essa aqui E clico em save Pra começar a salvar E foi Ótimo Agora Eu vou Fazer a oficial Né Que se não me engano É a número 5 Mixdown 5 Ela mesma Aqui ó Eu vou colocar O mesmo efeito Que eu coloquei No playback Eu vi em effects VTS Que é o autotune Né E esse efeito Aqui que é bem Bem leve Vamos ver com a música Pra ver se Vão casar Sempre a gente lembra Nas caixas de som Nunca no fone de ouvido Você vai fazer esse processo Acredito que o amor Nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais Tem mais um outro Ser alguém Quando se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente E escolher Amar com equidade Sem se perder Conto alguém Que não te merece Eu percebi que parece que o efeito ele algumas partes com a voz com as mesmas em um novo mexido vamos tentar uma outra nota que tá apertando aqui na setinha para voltar vamos tentar uma outra nota que vão tentar o se o canal sabe que no na nota se eu não sei o que representa se é Dó, se é Ré, se é Lé, não sei. Eu vou pelo meu ouvido, porque eu não entendo nada de escala musical. Vamos lá, dá um espaço aí. Ser inteligente e escolher, com equidade, sem se perder, junto a alguém que não te merece, ame com moderação, ame com moderação, ame com moderação, ame com moderação É esse efeito, essa nota correta. Você viu que agora ficou bem mais afinado do que antes. Perceba quando fala, e não te merece, a voz quase some, é porque ela tá baixinha, vamos tentar aumentar aqui Esse C aqui, nós vamos selecionar ele, pra ele ficar um pouco mais alto, né? Por isso que é importante ouvir nas caixas, porque aí você vai ter uma, né, você vai ter uma noção correta do volume da sua gravação, o que precisa, o que não precisa Vamos ouvir? Agora ficou um pouquinho mais alto, merece, talvez dois não, vamos colocar um, 1.35 Vamos ouvir? Que não te merece, ame com moderação, cuida de se perder, junto a alguém que não te merece, ame com moderação, ame com moderação, ame com moderação, ame com moderação. Não, aqui vai ser outra coisa. Vamos ouvir aqui, porque aqui tem o espontâneo, de como é que ficou a afinação. Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem, pode fazer bem, quando se ama demais, tem mais um, outro certo alguém, um outro certo alguém. Quando se ama alguém, você tem que aprender, ser inteligente e escolher, amar com equidade, sem se perder, junto a alguém que não te merece, ame com moderação. Ame com moderação, ame com moderação, ame com moderação. Aqui eu achei que ficou um pouquinho fora do tempo essa segunda parte. Vamos pegar novamente a mesma cópia do Mixdown 5. Eu posso puxar ele quantas vezes eu quiser. Várias cópias do mesmo. E vamos tentar levar ele um pouco mais para frente, mais para trás, porque eu sinto que ele está um pouco adiantado, atrasado, não sei. Eu acho agora melhorar um pouquinho. Agora foi. Glória e aleluia. O que falta agora? Falta nada, é só salvar. Para mim está ótimo. Melhor que isso, só eu sendo um cantor de verdade. E, gente, gravar música, fazer uma música é isso aí. Leva muito tempo, requer muita paciência, mas é algo muito gostoso, porque parece que você teve um filho, você criou um filho, né? E é ótimo. Mas vamos para o próximo processo. Vamos agora salvar. Eu geralmente costumo salvar uma cópia em Wave e uma cópia em MP3. Tá bom? Porque caso um dia, sei lá, um dia eu queira gravar um CD, o Wave tem mais qualidade. Então eu gravo uma cópia em Wave e outra em MP3. Vamos mudar o nome aqui. Que não é a marca moderação, é AMI com moderação. Vou dar um save. Essa foi a cópia em Wave. Agora eu vou salvar uma em MP3, que é para poder mandar uma pessoa, colocar em sites, né? AMI com moderação. Então, dessa vez, a cópia vai ser em MP3. Salve. Agora, outro pulo do gato que eu quero dar para vocês é o seguinte. Eu vou até a pasta onde a minha música foi salva. AMI com moderação. Cadê ela? Cadê? 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 AMI com moderação. Aqui, AMI com moderação. O que você vai fazer? Se você tem o Windows Media Player, você pode fazer a seguinte coisa. Uma, para a música ir direto para a sua biblioteca e para você já colocar os seus créditos nela. Como é que você vai fazer isso? você vai clicar na música, né, pra você ouvir, vai ser direcionado para o Windows Media Player. Se no seu caso, deixa eu só voltar aqui, se no seu caso, você clicou nela duas vezes e não foi, é só que você clicar no botão direito, vem abrir como, aí vai ter o Media Player aqui, o Windows Media Player. Você pode ir pra lá também. A música já tá rolando aqui, vamos lá, deu um pau aqui no meu sistema, vamos ter que esperar até que ele volte a funcionar, enquanto isso, você aproveita, menino, se inscreva no meu canal, me dá uma forcinha, vai, né, nós estamos aprendendo juntos, estamos tendo esse momento assim, né, do outro mundo, em que eu não vejo você e você não me vê, mas nós nos interligamos de algum jeito, não é? Aproveita e me dá esse apoio. clica aí em gostei, compartilha o vídeo, se você tiver gostado, se você não tiver gostado também, não faça não, só pra me agradar, beleza? Tudo bem. A música, dei um pauso aqui, ela começou porque o início dela é meio lentinho, bem baixinho. O que você vai fazer? Uma vez que ela tá sendo reproduzida no Media Player, você vai lá pra o modo de exibição, tá? Aqui no caso, quadradinho. Aí, o que você vai fazer? Você vai pesquisar o nome da sua música aqui na biblioteca, porque no momento que ela tá tocando, ela já tá sendo adicionada na sua biblioteca. Aí, eu vou pesquisar Tiago, Leonardo, Ricardo, Ami com... Ops... O programa deu pau. Ami com... Aí, já encontrou. Você vai clicar quando aparece uma música, porque é justamente a sua música. E como eu te falei, a Yara aqui, ó, já sendo reproduzida. Ami com moderação. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar o ano. 2015. Qual que é o gênero da sua música? É um pop? No meu caso aqui, é pop e R&B. Que é a música black. Artista desconhecido? Nada. Sou eu. Tiago Leonardo. E o álbum? O álbum... Bem, você vai escolher. Se você é um CD que você vai lançar, você já coloca o nome dele. Se você não tiver ainda o nome, você pode deixar algo desconhecido, ou pode colocar um nome pra você depois lembrar que você tá fazendo CD aos poucos. Eu quero, talvez, no meu próximo CD, chamo-se Moderação. Sabe? Então, o nome do álbum, o nome do artista, o gênero e o ano. Aí, você também vai colocar artista participante. Quando você tiver, no caso, um produtor, alguma outra pessoa que te ajudou a produzir essa música. Tem? No meu caso, tem. Quem foi a pessoa que produziu o instrumental? Foi eu? Não, não foi eu. Foi o produtor, foi o Omito. Então, vou adicionar o nome dele aqui, como artista participante. Omito. O melhor. Geralmente, eu coloco assim, instrumental. E o nome do produtor? Omito. E o compositor? Quem é? Sou eu. E todas as vezes que a música foi reproduzida na minha biblioteca, ou foi reproduzida na biblioteca de alguém, quando a pessoa baixa, vai aparecer já as informações aqui, pra pessoa saber que essa música não é desconhecida, é sua. Você também pode adicionar uma foto, se você quiser. Vamos ver aqui uma foto minha. Vou pegar uma foto minha aqui, pra gente poder adicionar. dar uma pausa na música, vou escolher uma foto, qualquer uma. Vou escolher essa foto aqui. Você vai clicar na foto com o botão direito, vai escolher a opção copiar. Vai ir na biblioteca, e vai novamente com o botão direito, e vai escolher a opção colar arte no álbum. Provavelmente, ele não vai deixar você colar no momento, porque a música vai estar sendo reproduzida. Reproduzida. Então, o que você faz? Você fecha a biblioteca. Novamente, você vai reproduzir a música. Você vai clicar nela duas vezes. Vai voltar na biblioteca. E no momento que você pesquisar a música, provavelmente ela vai estar com a foto. Se ela não tiver, você mesmo, você pode fazer o mesmo processo que agora vai adicionar. Moderação. Pode pesquisar com a palavra-chave. Aí pronto. Já aparece a sua foto. Seria a foto do seu CD, e os dados todos que você já adicionou. Gente, esse é o processo que eu faço pra poder gravar música por música. Seja versão, seja música própria. Esse é o processo que eu tenho que enfrentar toda vez. Ele pode demorar de... Sei lá, de uma hora, dependendo da música, ou até mais que isso, um dia inteiro. Depende da música. E se você quer começar, é assim que eu faço. Espero que possa ter ajudado. E sucesso nessas gravações aí. E me dá um like se você tiver gostado. Beijo. Tchau, Leonardo. Fui. Tô super cansado, viu? Tirou... Tirou meus corne. Tchau. Tchau.